Bom pessoal, muitas pessoas pediram para mim fazer esse vlogzinho aqui, eu estou na natureza com o meu foguete sobre a atualidade da música, sobre o mercado musical, essas coisas assim eu não sou de costume de fazer, mas nós temos que se adaptar então pessoal, o mercado musical hoje é totalmente diferente do que era antes nós vivemos em um mundo moderno, que tudo vem rápido mas também que tudo passa rápido, você vê que músicos de outro gênero eles não conseguem manter uma música ali para ficar, sabe? porque eu creio eu que a música é descartável e eu entendo que esses músicos tentam se adaptar a esse mercado na verdade essa corrida dos ratos que existe você vê que muitos vêm, mas também praticamente não fica não fica, não rende mas também a gente sente que teve um enfraquecimento muito grande também na MPB, no próprio rock nacional alguns fatores eu acho que é do próprio músico também por experiência, por eu estar fazendo, atuando em bares em bares é totalmente diferente pessoal, de autoral, entende? no bares você está prestando outros serviços ali e na música você aprende outros estilos, sem generalizar outros mas sempre respeitando o do próximo mas eu sinto que dentro da MPB, por convivência de pessoas e do próprio rock as pessoas são mais fechadas, é um nicho muito fechado pessoal é um nicho complicado porque as pessoas não querem colaborar, elas não querem plantar sementes isso é perigoso pessoal não estou reclamando, mas isso pode ser um alerta até para mim também, sou um ser humano mas pode ser um alerta porque pode estar tendo como está um empobrecimento cultural muito grande você vê que existem bons músicos, boas bandas tipo dentro da MPB, do rock mas nós hoje vivemos um empobrecimento cultural muito grande porque você pega as letras atuais, são letras descartáveis e eu acho que dentro da música é algo que nós podemos demonstrar o quanto valor tem a vida, o quanto valor tem isso aqui no qual estamos vivendo, o valor de tudo inclusive eu tenho um autoral aqui, quem quiser curtir só se inscrever no canal, dar o like mas eu acho que está faltando isso, a colaboração dentro dos estilos, o nicho eu vejo que os outros estilos também, as pessoas são mais unidas claro que é ser humano, ser humano é complicado por natureza enfim, não tem como você também segmentar algo sendo que é ser humano e você tem que saber lidar, resiliência, paciência mas eu acho que o empobrecimento cultural também vem devido também a correria do dia a dia as pessoas não se ligam mais na rádio a TV já não é mais portal também para essas coisas também hoje é tudo na internet que é bom, por sinal mas ao mesmo tempo é complicado porque você pode ter uma música tua e sendo que é tudo rápido então, tipo assim, tu coloca uma música lá e a tua música é ouvida muito rápido e depois você, talvez é descartado, não sei aí você tem que fazer o que o algoritmo quer, essas coisas assim porque tem que se adaptar, não tem jeito a gente também tem que mudar, tem que entrar na linha ali para botar algo para crescer não adianta reclamar mas eu acho que a maior parte falta de colaboração entre os músicos entre os próprios nichos do rock acho que eles podem criar espaços eu vejo grandes clubes aí que não faz praticamente isso que não colocam uma nova cena local não colocam um tipo de cena autoral acho que está faltando muito autoral entre as bandas tudo bem que Basin é diferente porque o Basin pelo menos ele pega tudo você tem que tocar tudo mas eu acho que dentro desses clubes eles poderiam fazer isso dentro do rock, da MPB também mas só que essas coisas mudaram muito o tempo é outro, não é mais aquele tempo a gente vive em outra época então a gente teria que se adaptar, fazer a junção para a união faz a força e teria que ter um cenário também da MPB eu senti por experiência que tornou um estilo muito está se tornando um estilo que está ficando irrelevante porque as pessoas só querem ouvir tipo outros estilos não quer contemplar mais os outros mas também tem que ter algum certo tipo de mudança eu acho que isso falta nos estilos mas eu creio que possa vir coisas novas como já existe dentro do cenário musical nacional a gente tem muita coisa boa só que com essa correria toda também as pessoas deixaram de procurar bandas pela correria as pessoas estão trabalhando tem um trabalho duro atura patrão imbecil atura peão enchendo o saco então as pessoas ficam receiosas de procurar alguma coisa só quer ir para casa dormir também pode ser por incrível que pareça pode ser um dos fatores também que pode ter pode ter alavancado para isso também porque dentro da arte existem vários fatores não existe um porque uma coisa leva a outra mas eu acho que o importante para quem tem banda ou para quem tem banda ou no caso tem ou é solo também sozinho é sempre bom ter o autoral sempre bom você você ter tua essência embora barra é diferente pessoal a gente não pode comparar o músico de bar com o músico autoral o bar ele tem uma diferença porque é uma interpretação é totalmente diferente do autoral você vai interpretar ainda mais aqui no nosso país do nada você vai tocar um samba ou um reggae é muito aleatório mas enfim mas enfim então é é praticamente isso porque já já se foi um tempo já que isso já veio ocorrendo já na verdade teve uma mudança de dois anos para cá mais ou menos uns dois anos e deu para sentir muita diferença nesses dois anos muita diferença mesmo assim e eu percebi algo que as pessoas não estão ouvindo mais também é música internacional também as pessoas não estão ouvindo eu percebi que isso caiu muito caiu muito pelo menos aqui no Brasil é muito nichado também né o exemplo uma coisa vai ter um show da Taylor Swift não sei não sei se eu estou falando certo enfim eu não conheço muito mas é bem legal até tem coisas lá fora legais também a gente tem que abraçar o novo também né não ficar com esse ego saudosismo sabe ah antigo enfim mas é isso pessoal não tem tempo para falar estou aqui na natureza vai vir trabalho novo aí no meu canal quem puder acompanhar se sinta livre também não vou brigar ah dá o like vai lá dá se você puder se não der tudo bem a gente está aqui para contemplar não é forçar ninguém a nada não é a encher o saco das pessoas né feliz aqui na natureza a camisa do meu meu time querido como carioca também gosto de um futebol enfim pessoal um abraço tamo junto